Música Oi Pedro Mariano, cadê? Pum! Pertinho aí da sua campainha do Falando Nisso, a gente quer entrar na sua casa Nessa quarta-feira, ensolarada, que calor, não Pedro Mariano? Pelo amor de Deus! Que calor! Muito! Ai que calor! Pra muitas coisas, Pedro Mariano Ai que calor! Bom, a gente tá esperando sua ligação, sua participação nesta quarta-feira Suas dúvidas, opinião sobre o programa, tá mais do que bom o programa hoje Aliás, o programa hoje é pra você Eu tava conversando com os entrevistados agora há pouco do Tony Blade, né? Eu falei assim, vocês são ciumentos? Aí com aquela postura de policial militar Hihihihi Vocês vão ver É, os ciúmes, o tal dos ciúmes, da relação possessiva A gente vai falar tudo isso daqui a pouco aqui no programa, tá? A gente tá brincando, mas o assunto é sério Agora, o que não é sério é você ficar aí com vergonha de sorrir Você quer sorrir? Você quer sua autoestima de volta? Gente, tá sim, tá sim de cartinha já De pessoas que querem receber de novo aquela alegria de poder sorrir sem vergonha Sem botar a mãozinha na boca, assim Essas pessoas querem o sorriso de volta Você quer seu sorriso de volta? A gente vai dar um implante completo Lucas, mostra cada detalhe pra gente Vem aí o concurso que vai mudar a sua vida Quero meu sorriso de volta Um implante completo pra você Já pensou? Poder sorrir sem ter vergonha Recuperar sua autoestima Para participar é muito fácil Ligue 9711 13 Digite opção 1 para falando nisso E depois 1 para concursos E diga por que você quer o seu sorriso de volta Ou mande uma carta com foto para a TV Band Tá esperando o quê? Quero meu sorriso de volta Participe e boa sorte Esse mês inteiro você pode fazer sua inscrição Sol, como é que eu faço? Assim, se você ligar no 9711 1313 Você diz, conta por que você quer seu sorriso de volta Mas mesmo assim você tem que mandar uma foto Aqui pra Avenida Mário Galvão 463 Jardim Bela Vista Ou pra Band em Taubaté Os endereços estão aqui na sua telinha Tá bom? Se você preferir mandar logo uma carta com a foto Não tem problema Mas participe em fevereiro Até dia 29 de fevereiro Em março a gente vai escolher aí Quem que vai receber o sorriso de volta Muito legal, né? E por falar em sorriso A gente vai pra nossa mensagem, Pedro Mariano E a mensagem de hoje é de Roberto Shinya Shik Que eu, nossa, eu admiro de paixão E o Shinya Shik ele diz o seguinte Quando a gente fala de sofrimento E a gente vai tocar sobre isso no programa Que é importante a gente entender Que o sofrimento quase sempre é uma opção individual Quase sempre é uma opção individual Porque sofrer ou não é uma decisão de cada pessoa É uma decisão sua e de ninguém mais Muitas vezes, né? As pessoas criam mitos E depois se decepcionam com eles Então é importante a gente perceber Que despertar pra vida Acabar com esse sofrimento depende de você Quando alguém se dedica a alimentar somente ilusões na vida Esse alguém perde oportunidades Que a vida tá mostrando em cada minuto E presta bem atenção nessa frase Eu sei que não é fácil Mas presta atenção A sua vida muda Quando você resolve mudar Aí os resultados são diferentes Meu pai sempre dizia Não adianta você querer um resultado diferente Fazendo a mesma matemática Um e um sempre vão ser dois Você tem que fazer uma matemática diferente, né? E por falar em matemática diferente Muitas vezes as pessoas têm sempre os mesmos resultados No que diz respeito aos relacionamentos pessoais Aos amores, aos namoros, casamentos, noivados, enfim Porque muitos relacionamentos começam bem E logo se tornam relacionamentos possessivos Quais os perigos desse tipo de relacionamento? Como superar? Será que o ciúmes é o grande vilão disso tudo? A gente vai saber agora Eu tava morrendo de saudade dela Com a doutora Daniela Arana Feroldi Que é psicóloga Dani, obrigada pela sua participação aqui Obrigada E a Dani tava contando um segredinho Eu falei, nossa, eu não acredito Eu não posso contar pra vocês Mas ela tava contando um segredinho em relação aos ciúmes Vamos começar perguntando justamente isso, Daniela O ciúmes é o grande vilão dos relacionamentos possessivos? Ou é um dos vilões? Eu acho que o ciúmes é um ingrediente importante do relacionamento possessivo Mas o ciúme, numa certa medida, ele funciona como um tempero Uma relação sem ciúme nenhum é uma relação estranha de acontecer Quando a gente gosta, a gente tem medo de perder a outra pessoa Então a gente vai cuidar, a gente vai estar ali sempre atento Se não tem mais alguém interessado Sempre de olho Mas quando isso vai saindo do controle Quando esse ciúme deixa de ser um tempero E passa a ser um domínio sobre a vida do outro Aí a gente vai falar dos relacionamentos possessivos Em que o outro deixa de existir como uma pessoa Com individualidades, com desejos Com vontades diferentes E passa a existir como um objeto de posse do outro Então, agora esses ciúmes, eles começam assim Como você tava citando lá fora antes da gente entrar Ai, tão bonitinho, ele tá com ciúmes de mim Olha que cuti-cute E aí? Pois é, no começo O cuti-cute, ursinho de pelúcia vira um monstrão depois? Mais ou menos isso As pessoas costumam dizer Ah, não, ele mudou muito Estranho, porque assim As pessoas, elas têm um jeitão de ser No começo, você acha tão bonitinho Gosta tanto de mim Olha só Ele não deixa eu fazer nada Eu não posso nem ter telefone Porque ele atende todas as ligações pra mim Tão cuidadoso Aí depois, né? Você quer ter seu telefone Você quer trabalhar Você quer fazer coisas E? E aí o outro não te deixa mais existir Então você não pode trabalhar Você não pode ir pra um compromisso de trabalho E aí como é que você existe assim? Você perde a sua identidade Você perde a identidade Bom, daqui a pouquinho Eu não sei se tá no ponto as dúvidas do pessoal da rua Elaine, pra gente colocar Agora eu vou te fazer uma pergunta Quando é considerado possessivo Que já tá saindo de um parâmetro normal, Daniela? Daquela coisa que pode se tornar até muito perigosa Todo relacionamento que vai envolver posse Eu acho complicado Porque uma relação pressupõe duas pessoas E por isso é que ela se constitui Porque eu sou diferente de você E a gente se completa e caminha pra crescer os dois Quando essa relação Quando esses ciúmes vai passando Por uma via de controle De cerceamento da liberdade Às vezes de cerceamento do pensamento O outro quer saber o que você tá pensando O que você tem? Toda hora É, ou você sonhou e durante a noite sorriu Aí você acorda O que você tava sonhando? Não sei! Como não? Ciúmes, aquela coisa dos ciúmes Agora, o medo Você falou quando a gente gosta demais A gente tem medo de perder A gente quer cuidar e etc e tal O medo tem a relação com os ciúmes E é saudável até que ponto? Esse medo pra não interferir justamente no dia a dia Na liberdade da outra pessoa Porque um relacionamento tem que ser feito de liberdade Dentro de um parâmetro de respeito Sim Eu costumo dizer assim Que o medo é um sensor importante pra tudo na vida Às vezes alguém diz pra mim Ah, eu não tenho medo de nada Isso é preocupante Assim como a dor é um sinalizador de que tem alguma coisa errada O medo também te diz Que você precisa ir mais devagar Que você não pode correr tanto com o carro Que o fogo queima, etc, etc Numa relação saudável Quando eu percebo que tem alguém querendo essa pessoa que eu amo Eu vou ficar receosa Um medinho Quando isso passa do limite de ser um medinho Que vai me falar Nossa senhora, preciso cortar meu cabelo Ficar um pouco mais bonitinha pro meu marido E começa a ser uma relação de pavor de que o outro me deixe Então eu tenho a impressão de que se eu controlar O outro não me deixa E na verdade, quanto maior o controle Mais eu tô empurrando o outro pra longe, né? Quer dizer, quanto mais pra perto você quer Mais longe ele fica Sim Olha só essas dicas, gente Bom, já tem liguibande Daqui a pouquinho a gente vem com as dúvidas do pessoal de casa A Daniela tava contando um caso lá fora Que eu já vou antecipar pra vocês Pra vocês terem uma ideia A que ponto chegam ciúmes Era um namorado, né Dani? Que um namorado, ele fuçava Tem gente que fuça celular Tem gente que fuça gaveta Tem gente que fuça o casaco Esse namorado, ele fuçava as fezes da namorada Pra saber se ela engolia bilhetinho Olha em que ponto Quer dizer, isso daí já se tornou uma doença? Né? Quando? Será que você também tá caminhando pra isso? Que tipo de ajuda você precisa? Daqui a pouquinho a gente responde Tá? E atende você de casa Mas antes a gente confere as notícias da redação E a gente começa com uma notícia lá do Vaticano O promotor para crimes sexuais do Vaticano Monsenhor Charles Cicluna Alertou os bispos Sobre possíveis sanções aí Da igreja por negligência Caso não sigam as normas da igreja católica Sobre como lidar com padres que abusam sexualmente de crianças O promotor falou hoje Em caráter não oficial Ao mesmo tempo em que acontece um simpósio contra a pedofilia Organizado pelo Vaticano O objetivo do simpósio é criar diretrizes Para ajudar os bispos a proteger as crianças E manter os pedófilos fora da igreja O evento também é uma resposta a vítimas de abuso Que denunciam a falta de responsabilidade dos bispos Segundo as vítimas eles preferem Transferir-los da paróquia Transferir os padres acusados E relatá-los à polícia Em vez de relatá-los e puni-los aí internamente Então fica aí É uma boa iniciativa Achei uma boa iniciativa Pelo menos agora estão falando mais abertamente sobre esse caso E a comissão de direitos humanos do senado adiou por tempo indeterminado A audiência pública para discutir supostas violações de direitos humanos E abusos cometidos pela polícia militar na reintegração do Pinheirinho Que aconteceu dia 22 de janeiro em São José dos Campos A reunião seria hoje A gente falou sobre isso ontem aqui no Falando Nisso E segundo a assessoria do senador Eduardo Suplicy O cancelamento foi em razão da falta de agenda dos convidados Entre eles o prefeito de São José dos Campos Eduardo Cury A juíza da sexta vara civil de São José dos Campos Márcia Loureiro Que é a responsável Foi a responsável pela ordem de desocupação E também o comandante da polícia militar Álvaro Camilo De acordo com o senado Como eu disse no começo Ainda não há uma data definida para a nova audiência Pedro Mariano A gente está falando de relacionamento aqui com a Dani Relacionamento possessivo Barracão Joana Machado e Alexandre Frota vão depor amanhã à tarde No Fórum Central de São Paulo O motivo é a ação que Frota move contra a vencedora de A Fazenda 4 Ele afirma que seu escritório representava Joana E que foi ele quem colocou a mocinha no reality da Record Por isso, diz que teria direito a uma parte dos 2 milhões de reais que ela faturou Barraco está montado A gente vai ver o que vai dar E uma notícia muito triste, né? Morreu hoje pela manhã o cantor Vando aos 66 anos de idade Lembra? Lindo, lindo Vando, o artista estava internado desde o último dia 27 No hospital em Nova Lima, Minas Gerais Quando foi submetido a uma angioplastia coronária Para a desobstrução de uma artéria do coração O cantor sofreu uma parada cardiorrespiratória E Vando nos deixou Quem não lembra, né? Ele pegava as lingeries das suas fãs, assim, no palco Vai deixar saudade Bom, Pedro Mariano Daqui a pouquinho a gente volta com um beijo Olha o som de Vando Vamos lá Um beijo e um abraço para a minha namorada e para os meus pais Você é assim Um beijo e um abraço para a minha namorada e para os meus pais Olha o som de Vandos E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.